Olá, bem-vindos a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical, da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. A nossa lição de hoje é a lição de número 4, que fala sobre a missão de Jesus. E também, nós estamos estudando, nesse trimestre, a Revista Compromisso, que tem como tema central o Evangelho de João. Bem, o nosso texto áureo está em João 4, versículos 13 e 14. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te damos graça, Senhor, pela tua misericórdia. Te damos graça, Senhor, porque tu és fiel. Estamos aqui estudando a tua palavra. Nos dê, Senhor Deus, sabedoria e entendimento, Senhor. Abençoe cada família, cada pessoa que está assistindo, Senhor. Está neste momento, Senhor, estudando, Senhor, a tua palavra, para que possa levar, Senhor, aqueles também que precisam, Senhor, dela. Em nome de Jesus, amém, Deus, amém. Ok. Então, nós temos aí, né, no livro de João, ele começa revelando quem é Deus e seu filho, Jesus. Como apresentando, né, também, os protagonistas de sua narrativa. Depois, narra dois acontecimentos marcantes lá no capítulo 2, que nós vamos ver quais são, né? Quais serão esses acontecimentos. No capítulo 3, ele mostra a forma prática, o valor do nascimento da água e do Espírito. E no capítulo 4 e 5, João mostra de forma clara a missão de Jesus, né, no mundo. E se você fosse autor deste evangelho, faria a mesma sequência? Por que não declarou logo a missão, né, de Jesus? Ele começa, né, narrando que Jesus é o filho de Deus e etc, né? Como você entende essa sequência? Então, a gente vai estudando para que vocês possam entender, né, como João estaria colocando essa narrativa dele do livro. Lá no capítulo 2, que ele diz que tem dois fatos marcantes, como o nosso capítulo de estudo é o 4 e 5, eu vou só voltar com vocês rapidinho para que vocês possam entender. Aqui nós podemos verificar, né, como esses dois acontecimentos marcantes. Mas, primeiro, tem aí a transformação da água em vinho, lá em Caná, da Galiléia. Então, Jesus e seus discípulos, primeiro, o que que acontece? Porque Jesus estava ali? Jesus foi convidado. Jesus, ele é convidado para ir em um casamento, né? E aí, durante o evento, eles percebem que o vinho estava o quê? Acabando. E poderia ser, né, uma grande vergonha para os noivos. Jesus, estando ali, realizou seu primeiro milagre. Então, veja, transformando a água em vinho. E ele tem esse convite. Há uma falta do vinho. Também houve uma intervenção de Maria, né? Para que ele pudesse realizar esse milagre. As instruções de Jesus aos seus servos. A transformação da água em vinho. E a reação dos convidados. E também é algo muito interessante, né? Que, nesse momento, a fé dos discípulos, ele é o quê? Fortalecido, né? Então, vejam que eles fortalecem a sua fé, os discípulos. Há ali uma perspectiva desse milagre, onde todos podem ver. E também, neste momento, saber quem é Jesus. Então, ele começa ali a realizar os seus milagres. Também tem o segundo fato, que ocorre, que é a expulsão, né? Daqueles vendedores no templo, né? Lá em Jerusalém. Então, Jesus vendo aqueles comerciantes, algo que não era agradável aos seus olhos, né? E não era algo que deveria ocorrer dentro do templo sagrado. Ele fica indignado. E aí, o que que acontece? Ele expulsa aqueles comerciantes do templo. Então, foram fatos importantes que ocorreram lá no versículo, no capítulo 2. Desculpa. E aí, nós podemos dar continuidade ao nosso estudo. Como eu falei anteriormente, nós temos lá o nosso texto áureo, que está lá em João, né? Capítulo 4, versículos 13 e 14. Jesus respondeu e disse, Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, como ocorre esse dizer aí de Jesus? Nós vamos ver Jesus e a mulher samaritana, que está lá em João 4, de 1 a 30. Versículos de 1 a 30. Bem, aí fica clara a humanidade de Jesus, pois, primeiro, ele sente o cansaço e para ali, para descansar naquele poço. Mas este não é o propósito de João. Mas sim, anunciar as boas novas do reino, aquela mulher samaritana. Até mesmo porque Samaria ficava na rota da viagem de Jesus. E era unida à judéia, sob a direção do procurador romano. Porém, tanto para os judeus como para os samaritanos, a separação era definida pela história e pela religião. No primeiro século, os samaritanos desenvolveram uma herança religiosa no Pentateuco, pois não aceitaram os demais livros bíblicos. A adoração não era no Templo de Jerusalém, mas no Monte Gerizim. João faz um contraponto, pois, no capítulo 3, ele narra a conversa com Nicodemus, um erudito e respeitado líder religioso. E neste, apresenta uma mulher desprezada, que era samaritana. É um total de quebra de paradigmas. Primeiro, por se dirigir o quê? Uma mulher. E também, em lugar público, ele se dirigiu em lugar público falando com uma mulher. Qualquer pessoa que poderia ver aquilo, ia dizer que não era certo. E nós podemos ver que é a mulher que mostra dois preconceitos, começando por aí. Primeiro, era de outra nação. Segundo, por ser mulher. Ela desafia Jesus, mas ele continua a oferecer a água da vida. Então, como que nós podemos comprovar isso? Lá no versículo 9 e 10. No versículo 9, ela diz, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Nós podemos ver aí que ela já começa, né? Ela mesmo com esse preconceito. Por quê? Dirige a mim, por quê? Porque eu sou mulher. E outra, por causa do lugar onde ela pertencia. Ela diz que era o quê? Samaritana. E no versículo 10, Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dar-me de beber. Tu lhe pedirás a ele, te daria água viva. Então, ele está dizendo, se você me conhecer, né? Conhecer o dom de Deus que vai te dar de beber, você não falaria isso, né? Porque você, na realidade, receberia a água da fonte da água viva, né? Da fonte onde realmente há cura, não somente para a parte física, mas principalmente espiritual, né? Então, Jesus nesta cena, ele relembra o texto até de Jeremias, né? Lá no Jeremias 2, 13, que fala assim, porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém águas. Então, o João, ele faz essa ponte, né? Desse versículo, que se encontra lá no capítulo 2 de Jeremias. A mulher samaritana foi ao poço e era o quê? Meio dia. Pois as mulheres que iam naquele poço, elas iam em torno da manhã e, geralmente, final da tarde, por não ser tão quente, né? Mas ela foi no horário quente. Mas é exatamente nesta hora que acontece, que ocorre o encontro com Jesus. Era o momento, né? De Deus para esse encontro dela. Portanto, se ela recebesse a água da vida, não precisaria mais ir, o quê? Naquela fonte, naquele poço. Que alívio, né? Seria para ela. Mas Jesus faz um teste com essa mulher. E Jesus faz esse teste como? Ele pede para que ela chame o marido dela. Não é que Jesus não soubesse que ela não teria marido. Jesus sabia muito bem. Ele estava testando, né? Para ver até onde ela falava a verdade. Então, ele fala para ela chamar o marido dela. que está lá no versículo 16 e 17. Diz assim, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. E disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Então, foi um teste que Jesus fez com essa mulher. Então, Jesus fecha a conversa e confirma toda a situação dessa mulher. Já pensou no susto da mulher quando relata sua vida sem nunca o ter visto? Quando entendeu a preciosidade da água da vida e que nunca mais teria sede, esta mulher simplesmente entende a mensagem e o que ela faz. Ela permanece no lugar? Não. Ela larga tudo e sai correndo para quê? para anunciar para o seu povo o que havia acontecido. Muitos foram explorados na Bíblia, milagres que Deus realizou, que nem sequer passou isto para as outras pessoas, ficaram somente para eles. Mas essa mulher, a gente pode ver, que a partir do momento que há um entendimento, ela faz o quê? Ah, eu vou repartir essa Bíblia. Eu tenho que levar para aqueles que não conhecem. A Jesus, eu tenho que levar essa fonte de água viva para o povo. E ela vai e sai correndo. Não diz que ela, nem diz que ela foi caminhando, andando. Ela corre. E é isso que precisamos, amados. Correr para levar o evangelho do Senhor enquanto há tempo. E aí, quando a mulher perguntou a Jesus por água física, ele ofereceu-lhe o quê? Essa água espiritual. Sabemos que o corpo humano não pode sobreviver sem água química, espiritual. Não pode sobreviver sem água química, espiritual. Jesus é a água viva. A água da vida. Ele é a nossa fonte de vida. O nosso sustento da vida. Essencialmente, né? Para a nossa vida espiritual. Quando nós nos aproximarmos de Jesus. Aproximamos de Jesus diariamente nas nossas orações que nós fazemos. Temos a benção de beber de sua presença. A sua presença é o dom da vida. Amados, que possamos entender tudo isso, né? Que a palavra nos passa em relação a termos essa experiência da água da vida. Bem, nós também temos lá falando, a João também fala sobre a colheita, né? E os trabalhadores, que está lá em João 4, versículos de 31 a 42. Então, lá nesse versículo, fala sobre a tarefa de colher, de semear e colher, né? Primeiro temos que semear para depois se colher. Os frutos dos que aceitaram o desafio de Jesus é de todos nós. Todos nós temos que aceitar o desafio, né? Esse desafio da colheita. Nós podemos ver aqui que muitos samaritanos creram nele e testemunhavam. A mulher samaritana, pois agora não criam porque ela falou, mas porque eles o quê? É compreenderam o valor dessa palavra, da água da vida. Então, está lá no versículo 42, João 4, 42, tá? E nós também temos aí na passagem, João 4, de 43 e 54. Ele fala sobre a cura do filho de um oficial. O que que acontece? Jesus simplesmente diz, lá no versículo 47, né? Ele fala o seguinte, vai, o teu filho viverá. O homem creu e voltou para casa. Antes de chegar, seus empregados avisaram que o filho estava vivo. E por que isso ocorreu? Devido à fé desse homem. Ele buscou a Jesus, ele teve fé que Jesus o quê? O curaria, né? Então, Jesus, ele desafiou esse pai, dizendo que era o quê? Somente crer. Nós temos crido na promessa de Jesus. Temos vivenciado tudo que está sendo feito, né? Nas nossas vidas. E levado adiante tudo que Deus tem feito. E lá em João 5, de 1 a 18, Jesus fala sobre a cura do paralítico de Bethesda. É difícil, mas a gente vai, né? Então, o que que ocorre aí? Jesus volta para Jerusalém, depois dos relatos do capítulo 4, e se dirige ao tanque de Bethesda. É difícil, mas vamos seguir. Então, o que que acontece? O que que encontra lá? Jesus encontra um homem paralítico há 38 anos, que ele não podia o quê? Andar. E, segundo o costume, quando as águas... O que que acontecia? Quando as águas, né? Se movimentavam, quem chegasse primeiro, lá no lugar onde havia cura, né? Era o quê? Era curado. Mas aí, lá no tanque, né? Então, o que que ocorre? Como ele era paralítico, como que ele ia correr? Como que ele ia ser um dos primeiros a chegar lá naquele tanque? Então, o que que ocorreu? Jesus, né? Passa ali, né? Jesus, ele nem precisou entrar na água. Por que que Jesus disse? Levanta-te, pega a tua maca e anda. Jesus estava presente, ele viu a situação daquele homem. Foram 38 anos ele esperando por essa cura, né? Então, Jesus simplesmente falou, ó, pega a tua maca e anda. Tá lá no versículo 8, né? De João 5. E, podemos ver que, é... Embora esse homem nem soubesse quem era Jesus, mas ele foi curado por ele. Jesus teve o quê? Jesus teve compaixão daquele homem e o coroa, né? E, no caso, a gente pode ver lá no versículo 12, 18, que este paralítico nasceu de novo para uma nova vida. Ele recebe essa nova vida a partir da cura de Jesus. Ele creu e prosseguiu. Então, são milagres, né? Que nós podemos ver que Jesus realizou. E continua realizando até hoje na nossa vida. E, Jesus fala sobre a sua missão. Que está lá em João 5, de 19 a 47. Este texto é a declaração do próprio Jesus sobre a missão que lhe foi confiada por Deus. E aí, ele vem falando da missão, né? Então, vê os relatos da cura, o que Jesus faz antes. E ele prossegue nessa missão dele. A questão central aí seria o quê? A autoridade divina, conforme os versículos que a gente vai ver agora. Bem, em João 5, 19, ele fala exatamente dessa autoridade. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, Na verdade, na verdade, eu digo que o pai por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Se o não vir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Está lá no versículo 19. Então, vejam aí, né? Jesus falando sobre essa autoridade. Na verdade, na verdade, na verdade, eu digo que o filho por si mesmo não pode fazer nada algum. Se o não vir fazer o pai. Então, ele se coloca aí diante de Deus em tudo que ele faz. E no versículo 34, reafirma essa autoridade divina, dizendo o quê? Eu, porém, não recebo testemunho de um homem, mas digo isto para que vós salveis. Todo o seu poder não era herança de família, como os sacerdócios, por herança, né? Nem de sua educação privilegiada, como a dos rabins. Sua autoridade provinha da vontade de Deus. Ele se coloca como nós vimos anterior, né? Tudo era conforme a vontade de Deus na vida dele. Jesus mostra a sua dependência, seguindo o modelo de aprendizado que é do pai. E ao mesmo tempo que ele tem essa dependência, ele também mostra que ele é uma autoridade, né? Aqui, João faz uma simples comparação de filho com o pai. Mostrando o grande valor do exemplo. Segue em sua palavra, descrevendo o que o pai faz e o que ele tem direito. E poder para fazer, como diz no versículo 21. Então, vamos. Poder para fazer, como ele diz. Vamos ver no versículo 21. Que diz o seguinte. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aqueles que querem. Lá no versículo 21. E neste versículo, Jesus está explicando o seu relacionamento. Ele vai explicar o quê? Esse relacionamento com o pai celestial. Ele compara a sua capacidade de dar vida e a capacidade do pai de ressuscitar os mortos. Destacando assim como o poder divino de Jesus pode conceder vida espiritual àqueles que creem nele. Esse ensinamento, ele é central para entendermos a doutrina cristã da salvação pela fé em Jesus Cristo. Concluindo. Concluindo. Como você analisa o encontro de Jesus com a Samaritana? Deixo aí, para que vocês possam meditar. Como você entende a humanidade de Jesus e sua santidade? Já que ele teve fome e sede. Perceberam? Vamos pensar nisto. Amados, que possamos compreender a importância dessa fonte da água-vida. Nas nossas vidas. Que possamos saber que Jesus é essa fonte. A nossa sede espiritual, ela só pode ser realmente saciada através dessa água. O que nós temos feito para que outros possam ter conhecimento? Que aqueles que estão sentindo sede possam receber desta água. Desta fonte da água-vida. Que Deus possa nos fazer entender que muitos estão perecendo por falta da palavra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que não está levando. Não está colocando para aqueles que precisam a sua palavra. Amados, que possamos a cada dia nos saciarmos com a água da fonte que vem de Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. E que possamos nos encontrar no próximo estudo. Se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus. Amém.